O dia que Ivete me surpreendeu no meio do show Aqui eu tava curtindo e gritando, delícia e gostosa Até que Ivete me deu esse beijo O beijo de duas onças, e em câmera lenta que eu não sou besta E ela maravilhosa como sempre seguiu O dia que Ivete me surpreendeu no meio do show Aqui eu tava curtindo e gritando, delícia e gostosa Até que Ivete me deu esse beijo O beijo de duas onças, e em câmera lenta que eu não sou besta E ela maravilhosa como sempre seguiu o show Amei Ivete Volte sempre cacate